O sonho é que morre no noite e no ar Com a realidade que também joga o coração O sonho é que morre no noite e no ar Com a realidade que também joga o coração O sonho é que morre no meu Os lábios estão por descer O tanque que está pesando a pão E o coração é que o omiga O sonho é que o sorriso é que o desenho O tanque que está pesando a pão E o coração é que o omiga O que é que está imaginando 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 Santei, me lhe assalti, me lhe amei Filho, me lhe ameaça, tá sofrer É o sorriso que tá mostrado, macolá O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração O sonha com o pó, no noite cheguei no ar Com claridade, que tá beijando, é coração E depois é que a luz Vou cantar e imaginar Belas artísticas Vamos acima morrer E transmitir todos é que a luz Belas artilhas não vi Que no parida só te sofrer É que suriço que tá gostar Pra contar despesar de Belas artilhas não vi Que a vida só te sofrer É que suriço que tá gostar Pra contar despesar de Belas artilhas não vi Que no parida só te sofrer É que suriço que tá gostar Pra contar despesar de Belas artilhas não vi Que no parida só te sofrer Que no parida só te sofrer Belas artilhas não vi Que no parida só te sofrer É que suriço que tá gostar Pra contar despesar de Belas artilhas não vi Que no parida só te sofrer É que suriço que dá gostar Obrigado! O que eu vou te falar, cada justificado, vou me enxercer, e a curação da ti, para me preocupar, e para sentir-me, e para me preocupar, e para me preocupar, porque eu vou te falar, e para me preocupar, e para me preocupar, porque eu vou te falar, e para me preocupar, e para me preocupar, e para ver se você, para me preocupar, e para me preocupar, e para me preocupar, Dá-me, dá-me, não, vim, não, não faz essa, essa, dá-me, vai-te a vida O motivo de tentar trocar uma maneira de cada vez vai Não passas por fazer, alcançam na cabeça Se eu criei, sou aqui, pra passar por, até ir te pedir Fazer por ter que, vou criei, vou pegar também Viva a vida Viva a vida A vida Não deram soar de ser mimado Dalha a vida Viva a vida A vida Eu não sou, eu sou, que se viva contigo e não me porta a letra de mim. Daquinha a mimar, mimar, que não pode passar, que se salta e me fa a minha vida. Mota a levanta de mim! 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 Daquinha a mimar, que não pode passar, que se salta e me fa a minha vida. Mota a levanta de mim! 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 Obrigado! 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 Tchau, gente. Jorge Pimba, bate na palma não, tudo bem, continua ali, forte, 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 lateral, atrás, ali com o Jorge, a si próprio, Jorge Amorichara, Santa Tóquia, e o Roi Frank Mimita, vai no mais forte, mais forte, volta lá também, vai também, Jorge também pode escrever que a galera tem o seu lado, vai no lateral, assim, assim, Vamos! community das pessoas, a árabe, aí anão, salve anão, a lixara E aí, revisão, revisão, aqui no próximo ano, oi, não sabe mais, galera? Ô, menino, tu não tem que ir de tcharia, machara passa, tcharia tem um bateu que tinha uma pancarinha, de banhe chara não tem que ir de pancarinha, tu não tem que ir de tcharia, atenção, eu sou a pancarinha, Jorge, traz pica, cruzão, atenção, traz pica, traz pica, traz pica, traz pica, traz pica caralho. Aqueleeez borde! E aí, o velho salva, a língua, a língua! A mão, a língua, a língua! Música 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 É como o chão que tem ferro, aqui é o braço, ferro! Aqui é o braço, vem forte! Assim, assim é uma forte! Olha, ferro! Direto, vestidor, no controle! Controle! Já não se tenta, não me gostar! Olha, ferro! Olha, ferro! Já não se tenta, não me gostar! Olha, ferro! Olha, ferro! Já não se tenta, não me gostar! Olha, ferro! Já não se tenta, não me gostar! Olha, Sahar Tuca, não meendi Ele não se tenta, não me gostar! Ele não se tenta, não me gostar! Ele já não se tenta, não me gostar! Ele não se tenta, não me divertir! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.